Sexta-feira, dia feliz, dia de dar risada. Vamos conferir juntos os erros das gravações da semana. A gente tá ao vivo? Tá? O que eu tenho que fazer agora? Não sei se eu vou conseguir. Ai, meu Deus. Direto? Sim? Ao vivo, né? É gravado? Ah, ixi, não entendi. Mas agora eu não tô ao vivo, né? Agora você me vê, mas quem tá em casa não me vê. Ah, intervalo? Ah, tem intervalo? É um desafio da equipe SBT em você. Posso trabalhar na praça é nossa. Você tá Mac, Mil? Você tá suave, tranquilo? Eu conheço o Bec. O Bob também. Mas sua Beca tá bonita hoje. Minha Beca? Beca é roupa. A Zona Leste de São Paulo. Na época da mira o quê? Bolado, valendo! Quase que o telão vai embora. Bolado! Você tá bom? Eu não falei valendo. Não, não, não. Não falou valendo. Não falou. Uma vez, uma viagem, falaram assim. Menino, bote sapato e vá. Você vai pagar um sapatinho pra mim? Pinhado, que nojo! Cinco minutinhos, sem perder amizade. Eu sou uma pessoa que tem água de largura, Marquinhos. A tênis tá grande? Só que alguém ameaçando quebrarem as suas pernas, se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. Você sabe de onde é esse sino, né? Ela insistiu. Não. É, a Bárbara pegou lá da igreja, lá de Badibacite. Badibacite. A Bárbara, 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 Bárbara. Olha aqui, olha aqui, tá escrito aqui, ó. Paróquia, paróquia Badibacite. Badibacite. O pior é que tá desde ano passado isso daqui. Eu usei pra sortear os prêmios no Natal. Hoje o Mãos na Terra vai falar de... Peraí. Não é porque caiu uma estante nas suas costas hoje, de manhã, enquanto você dormia, que você vai ficar... O dia vai ser ruim? Não é isso. Ah, mas a frigideira explodiu e derramou óleo na minha mão e queimou. Sorria. Fala, obrigado, frigideira. Ah, hoje eu vou puxar nosso saco mesmo. Mas é, mulher é... Mas a gente não tem... Cuide da Priquita. Tenha uma energia forte. Ui! Priquita pega fogo. Vai ser uma maceta... Ixi. Eu sou muito ruim pra falar, mano. Será que a gente já nasce assim, enxergando mais? É, deve ser uma coisa biológica, né? É, porque a nossa visão da vida é diferente. Ofris Apfira, que parece uma abelha sorridente. Também a Celina põe cada nome pra mim, que olha... De propósito. É aquele frio do rio que eu tô falando assim. Fofoqueira. Passa o dia na janela cuidando da vida alheia, faladeira, matosquela. Fofoqueira. Fofoqueira. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai, Senhor! Não sei mais o que eu faço com essa equipe. Toda vez que é piada de Tia Zona, sou eu. Por quê? Porque eu faço a piada? Não é de Tia Zona. Vocês dão risada. Vocês dão risada por quê? Isso não vai me agradar. Vai me agradar? Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente.